Eu sou a Lúcia Antônio Lisboa, uma das funcionárias do canal TV Belas. Cheguei aqui por intermédio de uma amiga, quando conversávamos sobre a vida, eu queria fazer um curso de jornalismo ou apresentação e reportagem. E ela apresentou-me a imagem ou a foto da publicidade do mesmo canal. Depois disso, não fui falar com a pessoa que me apresentou a imagem, mas fui falar com a irmã dela, que acompanhou-me até a TV Belas para fazermos a inscrição. Após ter chegado aqui, não foi fácil para me adaptar com as pessoas. Pude me enquadrar a fim de me dar bem com os colegas. Hoje trabalho na TV Belas como apresentadora do Sintes do Dia. Sinto-me bem porque estou a fazer aquilo que eu sonhei um dia, estou a realizar o meu sonho. E aqui pretendo trabalhar mais, continuar e contribuir para o desenvolvimento da TV Belas.